Atorvastatina, um medicamento para colesterol. Você sabe como orientar corretamente o paciente que chega na farmácia com uma prescrição desse medicamento? Olá pessoal, aqui é a Thalita Lima, farmacêutica do canal Vida de Farmácia. No vídeo de hoje, vamos falar tudo o que você precisa saber sobre a atorvastatina. Assista e confira. O que é e como funciona? A atorvastatina é um medicamento da classe das estatinas, que age principalmente no fígado por meio da inibição da enzima HMG-CoA-Redutase, diminuindo a produção de colesterol no organismo. Para que serve? A atorvastatina ajuda a reduzir os níveis de colesterol, inclusive em crianças a partir de 10 anos de idade, com um problema de saúde chamado hipercolesterolemia familiar heterozigótica. A atorvastatina ajuda a prevenir problemas no coração, reduzindo o risco de infarto e AVC, também conhecido como derrame, e reduz a necessidade de procedimentos como a cirurgia de ponte de safena e de internação por insuficiência cardíaca e dor no peito. É fundamental que o tratamento com a atorvastatina seja associado a uma dieta adequada, evitando alimentos ricos em gorduras saturadas. Enquanto a dieta controla o colesterol que ingerimos, a atorvastatina age no controle da produção do colesterol pelo organismo. Orientações de uso A dose usual varia de 10 a 80 mg por dia para adulto e de 10 a 20 mg para crianças maiores de 10 anos. Deve ser tomado em dose única diária a qualquer hora do dia e pode ser tomado com ou sem alimentos. Mesmo assim, é importante definir o mesmo horário para tomar todo dia. Seus efeitos começam a ser percebidos em cerca de 2 a 4 semanas. E caso o paciente esqueça de tomar a atorvastatina, deve tomar assim que se lembrar. Mas se já tiver passado mais de 12 horas do horário que costuma tomar, não deve tomar a dose esquecida, mas deve esperar e continuar a dose seguinte no horário regular. Vale lembrar que não deve tomar duas doses ao mesmo tempo. Está gostando do conteúdo? Então não esqueça de se inscrever aqui no canal e ativar todas as notificações para não perder nada. Contraindicações e cuidados É importante que a atorvastatina não seja tomada por mulheres grávidas ou que estejam amamentando e por mulheres em idade fértil que não estejam utilizando um método contraceptivo eficaz. Ou também por portadores de doença ativa do fígado e por crianças menores de 10 anos. Efeitos colaterais. O que observar? Como todo medicamento, a atorvastatina pode apresentar efeitos colaterais. Os mais comuns incluem sintomas gastrointestinais como enjoo, diarreia, má digestão e gases, além de dor no corpo, dor muscular, dor de garganta e sangramento do nariz. Embora não seja todo mundo que apresente, se o paciente sentir cansaço extremo, fraqueza, esgotamento físico, pálpebras caídas, dor muscular intensa, dificuldade de falar ou de engolir alimentos, amarelamento da pele ou urina escura, deve ser orientado a procurar o médico. Pacientes que utilizam a atorvastatina devem se consultar com o médico regularmente para checar os níveis de colesterol, o funcionamento do fígado e investigar possíveis sinais e sintomas preocupantes. Além disso, você como farmacêutico pode oferecer o acompanhamento farmacoterapêutico para acompanhar esses parâmetros. Muitos pacientes podem se sentir inseguros ao iniciar o tratamento com a atorvastatina, principalmente por medo dos efeitos colaterais. Cabe a nós, farmacêuticos, tranquilizá-los e reforçar a importância da medicação no controle do colesterol e na prevenção de doenças cardiovasculares. Dúvidas e perguntas, deixe abaixo nos comentários. Se você gosta desse tipo de conteúdo e quer uma versão ainda mais resumida desse vídeo, siga também no Instagram. Deixe seu like, compartilhe com seus colegas da área. Obrigada e até o próximo vídeo!